Hoje o bate-papo é com essa menina linda, dona de vários hits que já tá bombando no Brasil inteiro. E eu tô falando de quem? Karen Kahn! Olá, amigo! Tudo bem? Tudo bom, meu amor? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigada por estar aqui comigo. Ai, eu que agradeço, gente do céu, que emoção, eu amo. É, eu tô aqui com essa lindona pra gente falar um pouquinho sobre o Vale Music Fest, que vai acontecer agora em setembro, dia 14. Karen Kahn vai estar no palco de hoje, dia 14 de setembro. Sim, eu e Priscila Couto estaremos juntas lá fazendo um show pra vocês. Exatamente. E aí me conta, como foi ser convidada pra cantar no Vale Music Fest? Olha, foi muito legal, porque no ano anterior eu fui como convidada do pessoal da produção. Então eu assisti os shows, fui ver os meus amigos que tocaram, tivemos que tocaram lá, de jeito moleque e tal. E esse ano ser convidada foi uma honra muito grande, porque é um evento muito legal, que eu achei o máximo, muito bem estruturado. E, querendo ou não, um convite desse é uma honra muito grande, né, pra um cantor, com certeza. Ah, imagino, né? Muito gostoso, né? E o que você tá preparando de volta, gente? Ah, tem várias surpresas, tem dançarinas. Ai, que legal. Tô pra confirmar uma participação especial, mas como ainda não confirmei, eu não posso dizer. Mas se vier, vai ser muito, muito legal. E talvez ainda dê tempo de rolar um feat com outro cantor que vai se apresentar no evento também. Ai, gente, que legal. Pensei, muita coisa boa vindo aí, né? Muita, nossa, mas é só alegria, menina, aqui, ó, ralando pra preparar um monte de coisa legal pra ver. É, então é isso. Se você quiser ver, Karen K, Vale Music Fest, dia 14 de setembro, no palco 2. Logo após Jorge Matheus, estarei lá esperando vocês, hein? Vocês não vão se arrepender, que é o evento. É, dá uma palhinha pra gente. Claro, vou cantar a minha música, qual da Airplay Boy? Não vai ser tão fácil assim, hoje eu tô pra mim, ao som do paredão, descendo, descendo no chão. Aí, gente, 14 de setembro, hein? Karen K, Vale Music Fest. Até mais. Beijo, beijo. Beijo, beijo.